Fala, galera. Bom dia. Vou começar fazendo questões em relação à parte de geometria analítica nesse nosso projeto de SpaceX. Vamos fazer as principais questões que já caíram de cursos anteriores da SpaceX. Vou fazer alguns ressaltos em relação às questões que vêm caindo constantemente nos anos anteriores. Eu vou definir alguma parte da teoria enquanto eu for fazendo as questões. Vamos começar pela questão 1. O ponto simétrico do ponto 1, 5, em relação à reta de equação 2x, mais 3y menos 4 igual a zero. É o ponto. Lembra que quando a questão fala para a gente de relação de ponto simétrico, simetria significa tipo um espelho. A minha reta, que eu estou levando em consideração, ela vai funcionar como um espelho do ponto que a questão está me dando, que é o ponto em si, e do simétrico dele. E quando esses pontos são simétricos, significa que a distância dos dois pontos em relação a uma mesma reta é igual. E como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro fazer o esboço do nosso problema. Aqui eu tenho a minha reta R. Eu tenho um ponto desse lado de cá. Vou chamar de um ponto P. E no outro semiplano, determinado pela reta, eu vou ter o ponto P' que é simétrico do ponto P. Lembrando que, se são simétricos, então a distância dos dois até a reta R é igual. Correto? E esse ponto aqui será o ponto médio entre os pontos que são simétricos entre si. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Repara que se eu estiver pegando a menor distância, a menor distância de um ponto até uma reta é a distância que é perpendicular a essa reta. Então, existe uma reta que vai conter os dois pontos simétricos, correto? E vai ser perpendicular à reta R. E repara que a minha reta R está sendo dada na forma de equação geral da reta. Da forma AX mais BY mais C igual a zero. Se eu tenho duas retas perpendiculares, então eu tenho uma relação entre o produto dos coeficientes angulares de cada reta. Qual a relação que a gente tem entre o coeficiente angular de duas retas que são paralelas? M1 vezes M2 é igual a menos 1. Onde M1 e M2 vai ser exatamente os coeficientes angulares de cada reta. Então, como é que eu vou achar o coeficiente angular da reta que eu já tenho? Eu vou deixá-la na forma reduzida. Como? Vou isolar o valor de Y. Vou fazer isso aqui ficar uma função uma equação que depende, os valores de Y dependem dos valores de X. Fazendo isso, então eu vou ter 3Y igual a menos 2X o 2X que estava positivo foi para o gráfico negativo mais 4 e o 3 que está multiplicando vai dividindo. Vou ficar com Y igual a menos 2X sobre 3 mais 4 sobre 3 equação reduzida da reta. certo? Da forma Y é igual a X mais B né? E quem é o coeficiente angular? Exatamente a constante que está multiplicando por X esse menos 2 terços a gente vai chamar de M1 tudo bem? E M2 vai ser exatamente a a inclinação né? O coeficiente angular dessa reta aqui que está passando exatamente nos pontos simétricos. Então, se eu já tenho M1 substitui na equação e acho o valor de M2 vou ficar com menos 2 terços vezes M2 igual a menos 1 a fração que está multiplicando vai dividindo então vou ficar com M2 é igual a menos 1 sobre menos 2 terços bom valor negativo dividido por valor negativo mesmo a regra da multiplicação fica positivo 1 sobre 2 terços vai ficar 3 vezes né? Então, esse daqui é o valor de M2 agora repara que eu já tenho um ponto P correto? Se eu chamar que o ponto P é exatamente o ponto que a questão já me dá então eu tenho um ponto de uma reta e tenho a inclinação dela como é que eu determino a equação de uma reta se eu conheço um dos pontos e conheço o coeficiente angular dessa reta uso essa equação de reta aqui Y menos Y0 é igual a M que multiplica X menos X0 bem? Outra equação importante né? que ajuda a gente a fazer alguns cálculos aonde o M já é o coeficiente angular que eu já tenho e o ponto X0 Y0 é exatamente um ponto que já é da reta substituindo os dois valores eu vou ficar com Y menos Y0 que é Y0 5 igual a M que eu achei que multiplica X menos X0 que é o ponto da reta isolo o valor de Y vou ficar com Y igual a 3 meios vezes X menos 5 vai ficar positivo correto? então vou ficar com mais 5 e aqui 3 meios menos 1 menos 3 meios vou ficar com Y igual a 3 X sobre 2 e aqui regra de soma de número inteiro com fração pega a parte inteira multiplica pelo denominador e soma com o numerador 5 vezes 2 10 10 menos 3 7 7 sobre 2 mais 7 sobre 2 aqui para facilitar eu vou multiplicar todo mundo por 2 né se é uma igualdade multiplicar por uma constante dos dois lados não opera a igualdade então vou ficar com 2Y igual a 3X mais 7 bem então aqui eu achei duas coisas certo? achei a reta que passa exatamente no ponto P e no ponto simétrico bem porque os dois pontos pertencem a uma mesma reta e essa é a reta que os contém e eu tenho a reta R que a questão já me deu e a relação que eu tenho da reta que eu achei e da reta que eu já tinha é que elas são perpendiculares né visto isso existe um ponto aqui que é o meu ponto de encontro entre as duas retas certo? elas não são paralelas então existe um ponto de encontro entre elas e esse ponto é exatamente ponto médio entre o ponto P e o ponto P' que é o simétrico de P né agora vamos achar esse ponto depois e usar a ideia de ponto médio para poder achar as coordenadas de P' né como é que a gente vai fazer o ponto de encontro de duas retas sistema linear certo? o sistema feito com a equação das retas de cada reta dá exatamente o ponto de encontro entre elas fazendo isso eu vou ter a primeira reta 2x mais 3y igual esse menos 4 eu vou jogar para o lado de lá mais 4 e dessa daqui eu tenho 2y esse 3x positivo eu vou jogar para o lado de lá 2y menos 3x igual a 7 né sistema linear vou anular aqui o valor de y certo? em cima eu apareço apareço com 3y embaixo eu apareço com 2y como é que eu corto esses dois valores? lembre que eles tem o valor que está na frente ele tem que ser igual em modo mas os sinais tem que ser contrários então o múltiplo comum de 2 e 3 é 6 certo? quem é que eu multiplico por 3 para dar 6? 2 mas ao invés de multiplicar por 2 eu vou multiplicar por menos 2 e quem é que eu multiplico por 2 para dar 6? 3 multiplico por 3 o sistema que eu fico vai ser menos 4x menos 6y igual a menos 8 embaixo 6y menos 9x igual 21 quando eu somar as duas equações esse menos 6y corta com esse 6y menos 9x com mais com menos 4x vou ficar com menos 13x igual 21 menos 8 13 e daqui eu concluo que x é igual a menos 1 x é igual a menos 1 como é que eu acho y? escolhe uma das equações e substitui o valor de x vou escolher a primeira vou ficar com 2 vezes menos 1 mais 3y igual a 4 bom 2 vezes menos 1 menos 2 joga para o outro lado vou ficar com 4 mais 2 igual a 6 3y igual a 6 portanto y é igual a 2 e essas são coordenadas do ponto médio correto? porque se esse ponto é equilistante de p e p' então ele é ponto médio entre esses dois pontos correto? então aqui eu vou nomear esse x vai ser o meu x do ponto médio e esse y vai ser o meu y do ponto médio e como é que eu vou achar agora as coordenadas do ponto simétrico? como é que eu acho as coordenadas do ponto médio entre dois pontos? ele sempre vai ser a média aritmética dos valores de x de cada ponto e a média aritmética dos valores de y de cada ponto então o x de m o x de m que é igual a menos 1 vai ser igual o x de p que vai ser 1 mais o x do ponto p' tudo bem? aqui vamos chamar as coordenadas de p' de x' e y' para na hora que a gente substituir aqui facilitar a gente vou ficar com menos 1 igual a 1 mais x' dividido por 2 isola o valor de x' o 2 que está dividido vai multiplicando 2 vezes menos 1 menos 2 menos 2 menos 1 menos 3 mesma coisa eu faço com y certo? o que eu faço com a coordenada x eu faço com a coordenada y quem é o y do ponto médio? 2 2 é igual o y do ponto p mais y' que é do ponto simétrico dividido por 2 2 vezes 2 4 4 menos 5 menos 1 y' é igual a menos 1 então as coordenadas de p' ele tem coordenada x' igual a menos 3 y' y' igual a menos 1 bem? letra A repara que tudo que a gente usou aqui foi referente a parte de relação entre duas retas né? relação entre essas duas retas que são perpendiculares então vamos destacar tudo que foi importante que a gente teve que usar né? produto dos coeficientes de duas retas que são perpendiculares sempre igual a menos 1 correto? equação reduzida da minha reta né? sendo que ela sempre vai estar em função do coeficiente angular e de um ponto pertencente à reta sistema entre duas retas que concorrem no ponto me dá exatamente as coordenadas no ponto nesse nosso caso aqui o ponto que a gente achou foi exatamente o ponto simétrico de p' né? e só isso né? equação geral ele dava da reta e todas as outras eu deduzi tudo bem? então nessa a gente consegue revisar bastante coisa né? e no finalzinho aqui o que a gente usou? a gente usou a ideia de ponto médio né? esse finalzinho aqui nesse finalzinho aqui a gente usou o que? ponto médio né? se a gente achou as coordenadas do ponto médio então eu consigo determinar a coordenada do ponto simétrico bem? as três, quatro coisas importantes que a gente usou para fazer essa questão aqui bem? vamos para a próxima? a próxima e aí Obrigado.